Um pouquinho Igor, fala oi Oi Vai, continua jogando Continua jogando Igor jogando futebol Eu tô filmando o Igor Olha lá, ele só ganha Igor, dá um beijinho, manda um beijinho Que a Cacá vai desligar Conversa, fala alguma coisa Oi, tchau, fez Natal Não, fala mais Só Ah não, só isso não Ah, só isso, Igor Vai, olha aqui, ó Vamos, vamos, vamos Você é muito bonito E aí I'm ready to choose cameras Maravilha O lateral vai ser sobrado o arremesso.